Fala galera, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Atendendo aos pedidos aí, muita gente me pediu aí, depois que eu fiz o review aqui do meu fogão, falei tudo sobre o meu fogão de indução. O pessoal vem me pedindo muito como eu faço para limpar e deixar esse meu fogão limpinho, sem dar muito trabalho, né gente? Porque ninguém quer ficar aí um tempão esfregando, esfregando, para poder tirar aquela sujeirinha que fica, aquele óleo a mais que faz, que fica aí quando a gente faz algum almoço, uma janta ou algum prato especial. Então eu vou mostrar para vocês um passo a passo. Aqui eu coloquei todos os produtos que eu já usei para fazer essa limpeza, então eu vou mostrar para vocês quais foram os que eu já mais identifiquei e não precisa disso aqui tudo, tá? Tem gente que acha que tem que passar um outro, 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 não precisa. Já usei aqui ó, esse sife cremoso, esse sife cremoso aqui ele deixa depois manchadinho e eu tenho muito medo porque ele, querendo ou não, ele é um pouco abrasivo, com o tempo ali ele vai lixando ali, por mais que ele tenha uns pequenos cristalzinhos, não gosto de usar ele, então eu já descarto ele, não gosto. O limpa vidro já tentei também, no final né, no final para dar aquele lustre final, também não uso ele mais. Esse daqui ó, que é um desengordurante, muita gente fala que usa vinagre e tal, não uso isso aqui porque eu não gosto do cheiro do vinagre que dá, eu gosto de cheiro de limpeza no meu fogão. Detergente também, não uso. Aqui gente, eu comprei uma vez para poder estar limpando aqui os meus lustres e as minhas lâmpadas de iluminação, que é próprio para vidros e lustres, isso daqui. Só que no final ali você tem que dar um polimento todo especial e mesmo assim ainda deixa uma manchinha enquanto dá aquele reflexo da luz. Então eu também já descartei esse daqui também. Então, aí todo mundo já sabe como que eu faço aqui ó, já tem até um vídeo aí no canal, vou deixar tanto o vídeo desse fogão, como o vídeo de como que eu faço esses tapetes de silicone, sempre uso aqui esses tapetinhos aqui de silicone para proteger e não deixar arranhar o meu fogão. Então gente, deem uma olhadinha aqui para vocês verem, que eu deixei ele bem sujinho aqui para a gente poder estar fazendo esse vídeo, tem bastante óleo espirradinho aqui ó, bastante gordura em volta. No meio aqui ó, é onde que fica apoiado o meu tapete e as panelas. Então usei os quatro pontos aqui, tá com bastante manchinha de água e de gordura. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou utilizar primeiro, vou pegar um pano úmido e vou utilizar primeiro o veja. O que que eu faço? Eu vou colocar aqui direto aqui mesmo, meu pano já está úmido, tá? Então eu passo aqui ó, espalho todo esse veja. Eu gosto desse veja azul, que ele tem além de ter um cheirinho bem agradável, eu gosto muito, eu sinto que quando eu uso ele, ele é um pouco mais desengordurante do que os outros, então eu prefiro ele, tá? Aqui ó, não vai acionar nada do fogão, porque aqui tem a teclinha de trava de segurança, então ela já fica acionada, tá vendo? Esse LO indica que ele tá travado, então ele não vai ligar nem desligar. Aqui, essa primeira etapa é para poder desengordurar, tá vendo? Aí você deixa ele agir ali um tempo, cinco segundos, e eu agora já vou enxaguar o meu pano e vou retirar esse produto daqui de cima. Então gente, após ele tá enxaguado aí o paninho de vocês, você pode utilizar um outro pano, que já esteja úmido também, e a gente vai retirar o excesso aqui ó, desse veja e vai eliminando a gordura, você vai virando o seu pano ali, se precisar enxaguar mais uma vez, que o ideal é que a gente retire tudo. Quando eu vou fazer essa limpeza, que é geral, quando eu faço um almoço e suja bastante aqui o fogão, eu espero sempre ele esfriar um pouco os pontos de cocção, que é onde fica apoiada a panelinha aqui, para quando eu passar o produto, ele não secar ou não, ele não secar muito rápido, né? Então eu espero esfriar um pouco, o que que eu faço? Eu faço o almoço, depois eu cuido de toda a cozinha, lavo toda a louça e eu deixo ele aqui esfriando um pouco. Quando eu termino tudo ali, aí eu deixo o fogão para limpar por último. E olha, quem aí estava aguardando, esperando esse vídeo aí, que não é inscrito ainda no canal, aproveita aí, já se inscreve aí no canal, já deixa o like aí, quem estiver gostando aí das nossas dicas, tá? E não esquece de ativar aqui o sininho das notificações, para estar recebendo os nossos vídeos assim que ele entrar no canal. Aí, gente, enxaguei mais uma vez o pano, só para ter certeza aqui, que eu consegui retirar todo o produto, não ficar nenhum tipo de sabão ali em cima, né? Então, gente, no final, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele mesmo pano, bem limpinho, vou vir com o álcool, eu estou usando aqui o álcool 70%, mas o 46% também vai funcionar. Coloca um pouco de álcool aqui e vou trazer aqui, ó, e vou passar por tudo aqui, para garantir que a gente está conseguindo remover todo o resto que sobrou de qualquer gordurinha que ficou, tá? Se vocês tiverem ali, ficou alguma manchinha de água, aquelas que ficam redondinhas ali, que vocês não estão conseguindo remover, pega ali um limão, corta ele no meio e passa ali em cima, vocês vão ver que vai sair muito fácil, aí passa um paninho para remover esse limão, né? Por cima ali que vai dar super certo. A partir do momento aqui, ó, já passei, porque o que que acontece? Eu não deixo, depois que eu limpo ele com o vejo, eu não deixo ele secar naturalmente, porque ele vai ficar com aquela marquinha de água que é característica, né? Então, eu passo esse álcool desse jeito, porque ele vai ajudar a secar bem mais rápido. Vem com uma flanela dessa daqui, ó, tipo uma flanelinha mesmo, ela é bem macia, então ela não vai arranhar o meu fogão. E eu venho ilustrando ele aqui, esse daqui já é um pano seco. Olha para vocês verem como que ele já vem secando bem mais rápido, então ele já nem dá tempo daquela marquinha aparecer, tá? Olha para vocês verem que brilho que já dá, e olha como é fácil de estar fazendo a limpeza desse fogão em relação àquele antigo, que é o fogão a gás, que era cheio das trempinhas ali, ninguém merece aquilo ali, é muita dificuldade para poder estar lavando, e não fica ali tão limpo como esse, que é só uma placa de vidro, é muito mais prático, muito mais fácil para estar cuidando, né? Então, gente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O pessoal me pediu muito ali para fazer esse vídeo, tanto desse tapete, como do review aqui desse fogão, tá? Esse tapetinho aqui, olha, eu ensinei ali para vocês como que eu fiz para garantir ali uma segurança na utilização, por quê? Muita gente me pergunta o que eu posso usar embaixo, qual que é o tipo de silicone que você pode usar embaixo. Não recomendo ali a utilização daqueles descansos de panela, porque ele não é feito com silicone, um material adequado ali, que suporta altas temperaturas, então pode correr o risco de você colocar a panela em cima ali, ter o contato, aquecer bastante e esse material derreter, tá? EVA, já me perguntaram se pode usar EVA, não pode usar EVA, porque ele não suporta altas temperaturas. Então, assiste esse vídeo, vou deixar aqui na descrição os vídeos mais interessantes aí em relação ao fogão aí para vocês verem. Só clicar nessa setinha aqui do lado, aqui do lado do título do vídeo, que vai abrir a descrição e vão estar os links lá para vocês verem, tá? E não esquece de deixar um joinha aí para a gente, que esse like ajuda muita gente aí no canal, ativa o sininho das notificações para eu estar recebendo os nossos vídeos assim que ele entrar no canal e vai se inscrevendo aí, porque o conteúdo está muito legal, vocês vão gostar bastante do conteúdo aí do nosso canal, tá? Então, um beijo, eu espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas aí no canal e que ajude vocês, porque tem muita gente que está tendo dúvida, não sabe se compra, se não compra, que às vezes não sabe como cuidar, se vai arranhar, vai ficar feio e é caro, a gente sabe que é muito caro aí, vai poder manter. Então, eu estou dando essas dicas aí, já tem quase dois anos que eu estou usando, não tem nenhum arranhão nesse meu fogão. Está aqui, porque acaba que é um objeto aí de decoração na casa da gente, né? E a gente quer manter ele sempre novinho. Então, vai ter lá seus 10, 15 anos, não estragou, ele vai estar com cara de novo, tá bom? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.